Eu tinha até elaborado aqui uma pergunta para fazer o colega Júlio, a respeito do monitoramento das câmeras, como é que ia funcionar, mas ele já respondeu logo na primeira pergunta, ele já respondeu, acho que ficou bem claro para todo mundo. Agora, eu peço a ele que se possível a nossa cidade tivesse uma visita no serviço de inteligência, também seria muito proveitoso, porque ia ter muitas informações adquiridas, porque não tem como, e o senhor não sou especialista de segurança, mas no dia a dia a gente vai vendo, e eu acho que a pessoa mais ideal para falar disso seria o delegado. No serviço de inteligência ia ter mais informações até mesmo para passar para o policiamento que vem, que é o policiamento mais de campo, o policiamento das viaduras. Se possível, esse serviço de inteligência para a nossa cidade aqui, para passar um determinado tempo aqui, o tempo que fosse possível para ter as informações precisas, eu acho que seria bem proveitoso se você puder me responder datas, se tem possibilidade, porque o efetivo entende também que é muito pequeno, o dado financeiro também é muito pequeno, ou é muito grande, se tinha possibilidade dessa vinda do serviço de inteligência à nossa cidade. Pessoal, já existe isso, o delegado já respondeu, é porque eu não posso dizer que a inteligência é feita e o delegado, entendeu? Porque senão a gente põe a... Mas já foram feitos visíveis, já foram feitos mapeamentos, é porque muitas coisas, se a gente falar, a gente fica refém, e a gente não chega aos objetivos. O delegado, olha, eu não conhecia, mas sou fã desse rapaz. Calmo, tranquilo, objetivo, sensato. E outra coisa, meus parabéns, não tem estrelismo. É humilde na dele. Eu só observando, chegou, sentou pronto, a vinda dele, se misturou ali, só veio porque foi chamado, a delegada falou comigo ali. Então, meu amigo, meus parabéns pela conduta, pela postura, e, com certeza, se eu fosse vocês, é obrigado a ele ficar vivo. Porque a gente vê, meus 30 anos de polícia, mostram no olho um cara como um. Porque eu sentia muito gosto a bater, ser bruto, qualquer um sabe. Agora, se você sabe, inteligente são todos. O delegado, só que, na minha régua, eu fiquei muito satisfeito com essa resposta do coronel Júlio. Isso é uma questão, é segredo, tem que ser mantido em segredo. Como eu não, como eu tinha falado, que você leia em relação a como funciona o funcionamento da Segurança Pública, eu sou um sabedor, mas fico muito satisfeito com esse serviço já prestado no nosso município. E acho que, para mim, foi a informação, para mim, foi a informação que eu queria ouvir. E que eu acho que esse serviço que está sendo prestado em dar alinhamento do município, eu acho que é o mais proveitoso. E eu acho que essa alinhamento sai daqui sai daqui com um êxito muito grande com as informações que foi dada. E pelo coronel, pelo delegado, pelo major, pela delegada que foi... tinha um outro compromisso, teve que se retirar. Parabenizo o vereador pela iniciativa e de todos os que votaram a favor, como o nosso colega tinha falado. Agora o delegado quer usar a palavra um pouco, já está meio estendido, mas é muito proveitoso. Eu gostaria de agradecer os elogios do coronel, muito obrigado. Mas, em complementação à pergunta de V. Exª, eu vou divulgar modelos. Polícia Civil de Belo Horizonte, eu pedi judicialmente dois veículos que estavam atendidos por tráfico de drogas. um deles já está a serviço da Polícia Civil. Como eu respondo também para o marco, eventualmente, os espectadores estarão aqui, em diligência com esses veículos, descaracterizados. A Polícia Civil conta apenas com uma viatura, a prova está quebrada no momento. E nós estamos usando esse veículo para fazer não apenas a repressão aos crimes, mas também expediente, forense e tudo mais. Então, a questão, como o coronel disse, a parte de Polícia Investigativa impugue também a Polícia Civil, primordialmente a Polícia Civil. Sabemos que a Polícia Militar tem seus agentes de inteligência também, não é responsabilidade da Polícia Militar, embora colaborem com a Polícia Civil também. Agora eu acredito que com esses dois veículos que o Poder Judiciário de Galapússos concedeu, vão ser de grande valia para a investigação de crimes tanto em Galapússos quanto em marco, porque ele facilita um veículo descaracterizado e criminosos não supõe possam ser policiais e já estão sendo usados. Com certeza que ao menos um deles já está sendo usado. Muito obrigado pelas colocações do delegado. Eu acho muito, muito satisfatório isso. Os quatro pontos poderão usar também de três minutos, para assim se desejarem, lançarem suas perguntas. Aveno, três minutos para a réplica, obedecendo-se aos critérios e à ordem conforme o determinado regimento interno. Vamos ser bem objetivos na pergunta, pois o tempo já está se esgotando e a gente tem como regimental, a nossa audiência não pode passar de três horas. Sei que o assunto é muito proveitoso. Passa a palavra aqui, vou fazer a pergunta para o gerente da agência do Ponto do Brasil, Classic. Vou fazer a pergunta. Obrigado. Agora os dovos. Sim. Obrigado. 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 Boa tarde a todos os presentes, queria saudar os nobres companheiros da Polícia Militar, que tanto nos ajudam, a gente como representante de instituição financeira, a gente está sempre buscando o apoio da Polícia Militar e agradeço muito o parceiro de vocês. Queria saudar os nobres vereadores, em especial o presidente, saudar também aqui os representantes do município, o nosso vice-prefeito, o teleólogo e o Belguinho, nosso domingo. Gente, falar sobre o incidente que aconteceu na agência do Banco do Brasil, aqui do Marco, certo? A gente foi vítima não só eu, não só os colegas do banco, como toda a sociedade. A gente falou muito de criminalidade em bairro, de homicídios, mas ataques a banco, pode ser notado que a economia do município despenca, a gente não tem nem como contabilizar o que aconteceu economicamente. E a economia é um dos fatores que podem voltar a gerar violência. Eu acho que todos concordam comigo. Então, a gente, não vou me estender no que vou falar, mas já aproveitando, a gente já está reformando a agência para reabrir. A primeira pergunta que me fizeram, assim que a agência do Marco foi ao chão, me ligaram de Brasília, a nossa diretoria de segurança, Eliel, tem conselho de segurança na cidade? Diz que não, não tinha conselho de segurança. Então, a minha pergunta é basicamente essa, né? A gente verificou que em outras cidades que possuem conselho de segurança, esse tipo de crime, eles acontecem menos. Isso é um estudo que o próprio banco faz. Então, tanto quanto acontece o seguinte dele, ele já pergunta se tem conselho de segurança para contabilizar isso. Então, a gente queria perguntar isso aos vereadores, a pessoa do presidente Alicrá, qual seria a viabilidade de a gente formular, criar, entre a comunidade, os vereadores, o poder judiciário, a polícia militar, para a gente montar formalmente o projeto de lei para a criação do Conselho Municipal de Segurança Pública do município de Marco. Esse conselho, ele teria algumas atribuições que seriam defendidas pela Casa Legislativa, óbvio, mas que na maioria dos municípios eles trabalham com a participação da comunidade, né? Na busca de informações, de ideias, né? Isso é coisa que a gente precisa para essa cidade. Até para dar contabilidade a essa audiência, né? A audiência pública está acontecendo, a gente sabe que as medidas vão ser tomadas, mas a gente vai ter que acompanhar o que vai acontecer daqui para frente. Então, o conselho serviria basicamente para isso, a viabilidade da criação desse conselho, para o presidente. Respondendo o seu papel de material, você até tinha me falado dos conselhos, olha o que aconteceu com o incidente na agência. Eu acho que a gente pode começar isso no dia de amanhã, vai ser bem rápido, né? Agora a gente precisa da mobilidade dos outros interessados, dos outros entes, porque a casa não está à disposição. Estou vendo que o banco também tem interesse, a sociedade civil acredita que tem também. Aí a gente precisa se reunir, pode marcar para o dia que for propício para o banco, o dia que for propício para os vereadores, para a sociedade. E a gente pode começar a cuidar disso. Pode trazer alguém da Polícia Militar, da Polícia Civil. Polícia Federal. Quantas vezes vão falar do Federal assim na sua agência? A Bama do Brasil é a Polícia Civil. Dependendo do que o que eles acham também. Se envolver algum recurso federal, vai falar. E envolver o recurso federal, até o que acontece. Eu digo isso que tem reuniões frequentes com a Polícia Federal sobre isso. E crimes também de grandes potenciais, com ação de todos, já está em causa disso também. Ou seja, o leque é bem maior. E até aquela situação das câmeras que eu falei, o Banco do Brasil pode publicar também câmeras com uma caixa econômica, facilitar isso. Eu digo isso, pessoal, porque tem reuniões maiores que a gente faz, a choradeira é grande. Ninguém quer gastar. Todo mundo quer resultado, mas ninguém quer gastar. Vocês estão me entendendo, não é? Na hora de somar ali, é complicado. Pessoal, na hora que tu pega para acabar a confusão, solta a Polícia Federal e Polícia Civil. Da bomba, do tipo e tudo. É muito bom depois chegar e estar tudo resolvido. A gente tem que ser mais efetivo. O conceito tem que ter um culto de bem maior. Tem que ter efetividade. Eu aprendi uma coisa na minha vida, ao longo dos 30 anos, não estou dizendo que se aplique aqui, não. Mas você quer empurrar o problema com a barriga, forma uma comissão. E aqui se prolonga, se prolonga, se prolonga, se prolonga. Mas não é o caso aqui, não. Vou só... Então, é bom criar o conceito, mas tem efetividade. Acompanhamento da efetividade. Porque que choque, faça sol, no dia que vieram aqui na agência, ela não estava ali agilizando, despertavam lá, e a gente mandou a viatura para cá, chovendo de viatura. Polícia Civil. Teve até uma viatura nossa, que o culto entrou na barriga civil, fizeram uma concursão, e saíram atrás das confusões. É tanto que nós temos muito cuidado na zona bancária, mas essencialmente, essencialmente, a preocupação com os incidentes bancários vai mais em conta o que é que está em primeiro lugar para a segurança pública. As vidas humanas. porque o pessoal vem com um poderio muito grande. Atira. O que eu atirei em dois anos, em dez anos, eles atiram em meia hora. Mas, é uma ideia boa, só que me der a efetividade. A câmera está de portas abertas para a gente sentar e conversar. Tanto é que essa audiência foi causada por um detenimento do nome real do Zembeck, que é o pai e a criança, como o termo que o Paulo Daniel falou. A audiência foi envolvida pelo variador Zembeck, e a câmera está de portas abertas para a gente sentar e conversar a respeito do conceito de segurança para o nosso município. Só comentando, o presidente Alencar, o coronel falou em recursos. Sem conselho de segurança, o banco não dá apoio. Até dá. Mas, hoje, com o conselho de segurança formado, a gente pode pedir um recurso para uma inteligência. O banco faz esse aporte, esse recurso. a viatura está com problema para estar sem pneu, alguma coisa nesse sentido. O banco tem esse recurso. Tem que ter estruturado. É, tem que ter o conceito de segurança, tem que ter a solicitação da autoridade policial. E ponto. Certo? Inclusive, a gente fazia, antes, sem conselho de segurança. Hoje, não. O município tem que ter conselho de segurança. Então, daí a importância de ter a participação da comunidade. Agradecer aí a participação doutora. Senhor, Senhor Carlos César. Senhor Carlos César. Como o nosso tempo já está se esgotando e os demais que eu vou fazer suas perguntas, eu quero que seja o meu objetivo a sua pergunta para a gente não extrapolar o tempo. Eu gostaria de ser o máximo objetivo na parte do presidente. Mas pediria que o senhor nasce também para a parcela principal dessa reunião, como o próprio nome diz, uma audiência pública. E eu sou esse público. Então, eu queria fazer a minha pergunta o mais brevemente possível, mas também eu não posso deixar de fazer alguma consideração. Pelo menos me deu o tempo que deu para a instituição do Brasil, que é um tanto menor do que a instituição do povo. Eu lhe agradeço. Cumprimentar o senhor, o doutor da Cácer, o colega policial e o exemplo que eu tenho que é o antigo cabelar que trabalhou na região da qual eu moro e hoje vereador pelo trabalho que ele desenvolveu lá. sendo participante da comunidade do Mar em função de um relacionamento onde eu pretendo ou recorrer uma cidadã marquense para a montada ou morar definitivamente dentro do Mar nessa qualidade. Participo dessa audiência pública. E na gravidade um policial civil aposentado que se procura com as comunidades onde eu tenho ser um presidente de uma associação de moradores faz com que cheguem notícias recorrentes da criminalidade que acontece dentro dessas comunidades. e baseado nisso deixando para lá outras constelações eu faço uma pergunta no que diz respeito as perspectivas que nós podemos ter em relação à segurança do meio principalmente com relação ao tráfico de drogas haja visto que na realidade atualmente não se dá a resposta necessária para isso. Baseado em que eu faço uma afirmação dessa baseado nos índices de criminalidade que são crescentes. Obviamente as polícias e eu sou testemunha disso por vezes na minha casa já houve aí o pessoal do CPI Norte pelo menos 20 homens abrigados recebendo apoio dentro da minha casa dentro da minha comunidade. E por isso o seu taxado de como é que se chama por aqui Cabobé Renato eu não sou eu sou um policial eu vou morrer um policial jamais vou corroborar com a criminalidade crescente. Mas é necessário isso que diante da minha pergunta a gente faz muita consideração para ser mais perto do estilo onde é que nasce isso? como é que se prolifera isso? Porque é que nós cidadãos de bem que somos a maioria de uma sociedade estamos perdendo espaço para uma ralé para uma escória que vive na borda de colégio que vive nas praças dentro de uma comunidade ou outra se tem a notícia que um pequeno grupo fuma maconha a luz do dia na frente de crianças e cidadãos será que nós passamos na porta dos colégios e nós não vemos aquelas figurinhas que estão todos os dias na porta dessas escolas capturando crianças e adolescentes para o exército de tráfego então a pergunta que a sociedade faz a pergunta que o cidadão faz que as comunidades faz é como é que nós vamos trabalhar isso? eu cumpri o primeiro coronel e sei qual é o trabalho da polícia militar o trabalho heróico da polícia militar e da polícia civil principalmente diante das dificuldades mas eu formulei uma questão enquanto o senhor falava das dificuldades e a questão que eu formulei é a necessidade precisa-se sobrepôr as dificuldades porque se as dificuldades se sobrepôr as necessidades então nós estamos perdidos eu sei que não é uma desculpa coronel o senhor disse foi uma explicação uma explicação louvável de quem vive o cotidiano de querer fazer mais e muitas vezes não convida mas nós temos que achar uma solução nós temos que dialogar então fica aqui o meu questionamento se hoje nós não damos a resposta necessária para a criminalidade que eu confesso dentro de todas as nossas comunidades qual é a perspectiva que nós temos em que sentido nós vamos trabalhar essa é a pergunta que eu faço eu não sei para quem mas para quem possa querer apontar algum caminho eu agradeço a solução eu acho que nós adiamos aqui grandes resultados ó a ouvidoria o conselho a ouvidoria que vai ser aqui agilizada em termos a andar com essas informações o conselho proposto do nosso amigo do banco do Brasil entendeu a inteligência toda a reunião é louvável então aqui nós temos três passos sem sombra de dúvida aqui agora agora como é que se começa uma caminhada de mil fáceis com o primeiro agora daqui para frente é de procurar a ouvidoria é o que a gente como de esperado vamos ter um whatsapp aqui para o pessoal da polícia para mandar as informações é a situação da reforma do destacamento porque é essencial e preponderante isso porque já pensou o pessoal está rondando tem que ir no banheiro aí chega lá não tem que ir no banheiro repousar meia hora para se refazer para iniciar o trabalho novo então graças a Deus pessoal eu estou vendo uma coisa nessa audiência pública que eu não vi nenhum outro onde eu participei as pessoas se comprometendo a fazer algo sempre os bons vencerão daqui por menor que seja já tem uma semente e já é novo porque aqui não tem como ele voltar atrás aqui não dá mais para voltar atrás porque se pronto em termos de câmara aqui cadê a ouvidoria porque ele está funcionando o senhor deu para dizer presidente a ouvidoria o que está faltando não tem a moça qualquer dia que trabalha é só anunciar na rádio é só jogar para as comunidades aqui o telefone aqui o site então não tem como voltar atrás o rio não é mais o mesmo eu hoje estou totalmente preocupado porque aqui eu já peguei a minha palavra de aumentar os meus esforços então eu mesmo estou preocupado com a minha palavra mesmo que elevei dois cidades das 88 o marco foi uma que saiu na frente dizendo nós queremos mais e eu faço questão de ser cobrado no teu ditado quem não é visto não é lembrado eu estou sendo lembrado toda hora com vocês e eu ando muito nessa região demais então louvado os aliadores na pessoa do idealizador de todos que colaboraram com isso aqui pessoal se em toda cidade tivéssemos essas atitudes esse somatório de força eu garanto eu garanto e se tiver uma outra audiência dessa vai vir todo mundo porque com certeza se você tiver é claro isso aqui os senhores vão passar para as comunidades vai passar para as comunidades sem especifico a situação do banco não tinha que vier aqui fazer a operação aqui do banco aqui essa bandidagem esses carros passaram para uma boa não passaram alguém não viu alguém não ouviu falar opa esse carro tem um carro desse aqui grande nunca vem carro aqui quem é quem sabe tem um carro estranho a que só passa jumento e fusta tem um caminhonete aqui com quatro homens dentro que nunca vieram aqui está estranho é essa informação que tem circulado é isso é é o boca a boca até chegar alguém eba eba passa aqui no whatsapp aqui menino joga isso aí na rede joga na na internet como tu sabe isso é uma informação se nós conseguimos mesmo no local distante porque no local mais distante não tem um filho que tem um celular que vai com a wifi no cantinho é isso aí é conversar com a gente pessoal mesmo assim distante mesmo com 600 pessoas do interior labradores tem um filho que mexe no celular dá um pouco de toda essa informação então meu amigo muito com a sua pergunta isso aqui já faz circular nós temos que ter interatividade não precisamos ter internet nem um povo do interior todo mundo aquele mais antigo pra passar informação menino chama ali o chiquinho que ele passa isso aí nessas conversas dele porque o mesmo grupo que adora a gente tá aqui esconde com alguém daqui é informação vai uma régua senhor Carlos Santos se o senhor me permitir eu vou falar daqui mesmo acho que todo mundo pode ouvir acho que não tem necessidade de microfone só pra comentar quando eu agradeço a sua resposta eu acho que eu acredito e confio que o senhor o delegado de polícia civil as instituições estão no caminho certo mas eu peço que essa interatividade seja uma coisa efetiva porque hoje coronel qualquer alunçado de qualquer pequena comunidade a representante aqui na pastoral disse aqui que nossos jovens se divertem nas praças brincam então hoje não existe mais diversão de jovens hoje hoje você vai em qualquer clube onde se faça numa pequena comunidade num evento aquele clube o banheiro não é mais para necessidades o banheiro é para cheirar para cair qualquer desafio qualquer pessoa que viva dentro de comunidade que não presencie essa cena dantesca dentro de uma comunidade você vai nas praças se fuma maconha você vai na porta de colégio são traficantes vendendo para crianças ali naquele momento ali que se captura e que se forma o exército que nós estamos se formando por aí então o efetivo é pouco mas a vontade de vocês eu sei que é grande se a gente estender os olhos para esses pontos cruciais dentro da comunidade vou citar mais um aqui para encerrar foi mapeado dentro do município de Amontada as estradas vicinais por onde se passava todo o tráfico que fornece que abastece aquela região e lá houve o êxito de uma operação onde eu tive que arrumar um carro descaracterizado onde eu disse vocês querem pegar o cara que está trazendo a droga eu disse mas como o carro é simples eu peguei o carro descaracterizado da sede coloquei deixei os policiais numa viatura num ponto estratégico e fiquei esperando no limite do Itareno com a montada e está lá o cidadão que me liga diz Carlos César eles saíram pronto pegando dois tijolos de maconha fotografado foram presos um cumpriu pena só há pouco tempo o outro menor foi liberado porque o menor não passa nem um dia na cadeia infelizmente então essa interatividade que você acabou de dizer é fundamental porque o cidadão não aguenta mais ele tem medo de falar mas se ele pegar um telefone ele conta como é a colaboração não do Carlos César dessa associação e dessas pessoas que são que são que são vitimados todos os dias por esses esses meriantes eles não aguentam mais já se ouve um cidadão ou outro falar e fazer as coisas com as próprias mãos eu digo rapaz não é assim você é de um cidadão você vai passar um bandido também então nós precisamos disso aí isso aqui é um grito de socorro obrigado senhor Luiz Gonzaga boa tarde a todos e a todos como o nosso amigo Carlos César já falou também o povo expande muito porque ele já estourou o limite como o nosso presidente ele já falou bom com todos os vereadores de toda mesa nós cidadãos mais tensas como também já se expressou o nosso bom mandante público e os demais eu não vou me expandir muito também o tempo já estourou é rápido gente não não ia passar mas a gente já está aqui falando então assim hoje falta a coisa mais simples do mundo o amor ao nosso como a delegada falou um cidadão morto numa via curta e a galera jogando volo porque não tivemos respeito com aquele cidadão que esse cidadão poderia ser algum familiar da gente aí a gente ia sentir a gente não devemos hoje estar culpando a sociedade já foi falado tudo nós somos culpados também ah não vai acontecer comigo que quiser que se explode não aconteceu com a minha família que quiser que se explode na minha família não tem fulano que use droga que se explode mas as vezes está lá ou dora para outro explode a bomba a gente diz só um parente meio lá pela estanta é o maior traficante que existe na cidade de Marcos foi preso lá em Fortaleza então são coisas que a gente vê no dia a dia e enquanto não houver a união dos poderes legislativo executivo judiciário não tocam todos conselhos aqui no março criado mas é só para estar ali no papel só nada é resolvido chegamos a uma calamidade pública agradecer hoje subtenenferável hoje vereador da casa que trouxe para cá uma audiência pública onde tivemos uma votação para o ginásio onde trouxe o nosso deputado lá para o trabalho mais autoridade foi debatido isso aí e ficou por isso agradecer hoje também ao Rosenberg de trazer outra audiência pública para a cidade de Marcos e que continue como o presidente falou vamos fazer isso vamos fazer isso amanhã gente quando o povo de Israel precisou sair daquela escravidão do Egito Deus mandou praga o homem doeu o coração tem que doer para ter o coração para doer porque o homem continua com o coração duro quando perguntou o faraó a Arão e a Moisés o que vocês fazem para criar essas randas aqui hoje e ele disse se você atendeu o que Deus lhe pediu liberte nosso povo o faraó disse hoje está bom para libertar seu povo não dá para fazer isso amanhã logo não que resolve todo como o presidente disse dá para fazer isso amanhã não tem que fazer hoje é hoje é hoje que tem que resolver a situação o cidadão já não está aguentando mais a gente aqui representando também o cidadão não aguentando que foi passada nessa audiência pública lá e nós ainda continuamos aqui brincando com a Paulina nesse jovem jovens hoje que faz o que quer o outro dia é solto e fica isso o que devemos fazer hoje para resolver a situação do mar hoje e não amanhã agradeço a todos não pode dar a todos senhor Senhor José Claudio vamos ser mais obrigativos nas perguntas porque eu estou vendo que está fugindo de perguntas, estão comentando estão falando assuntos que não tem ocasião no momento, até mesmo pelo tempo boa tarde a todos com relação a tudo que foi feito aqui eu só queria falar para vocês prega atenção infelizmente nós brasileiros somos femininos e consumimos a paz então eu acho que o que está acontecendo hoje a vida de país, de estado, de município se tivesse prevenção boa parte das pessoas não estariam acontecendo em nossos jovens, em nossas crianças tivessem projetos sociais como eu coloquei aqui preventivos para tirar essas deslizadas hoje, esses jovens que hoje a maior parte tem que sair eu que convivo, eu já vi, crescer crianças na aula e tal então se nós tivéssemos esse tipo de trabalho hoje talvez não estaria realizado mas infelizmente o nosso país é desse jeito não tem prevenção, depois querem imunizar o problema quando já está infelizmente realizado é como um câncer né então eu acho que hoje vi uma audiência pública debatendo tudo o que foi feito para cá isso o que foi feito no país, o que foi feito no estado, o que foi feito no município então eu acho que a resposta hoje aqui foi assim, prevenção e nós temos que conversar com isso então eu gostaria até dessa pergunta de fazer aqui para o vice-prefeito com relação a isso que nós temos projetos que podem ser efetivados no município com relação à cultura ao esporte programas sociais que possam imunizar isso aí a nossa cidade cresceu desonanadamente por quê? porque infelizmente não teve um planejamento não teve um secretário de planejamento não tivemos então é o seguinte cresceu, se criou-se favelas se criou-se carro, ela deu tudo aí hoje agora passou para a cidade e foi para a polícia e quem foi de ano para a gente salvar essa risca? a polícia a gente sabe que tiver pouco só entraram e perderam 27 de... para outra entidade e perderam mais de um que vocês mais de 20, infelizmente por 4 anos o trabalho da LISC que a gente conviveu ali com o Alvendente que a gente sabe a LISC com um excelente trabalho parabenizado inclusive tivemos até reuniões com o Major, né? que ele veio e só requer que ele está assim infelizmente como autor e o juiz eu estou muito interessado com o dia na primeira vez também é difícil contactar isso mas nós sociedades nós políticos porque a política ela é toda a gente volta nós temos que nos cuidar não cada um fazendo o seu quadrado todos juntos que pode ser um só objetivo a segurança pública não é um objetivo só meu como cidadão não só do policial mas só do político a política pública de segurança pública tem que ser envolvida por todos nós então eu só gostaria de saber que o governo que era o secretário de atleta ao senhor vice-prefeito o que nós poderíamos fazer juntos a partir de agora para que nós possamos evitar maus maiores futuramente pensando então gente quem acompanhou a campanha política ficou bem claro que havia quatro propostas imediatas saúde educação segurança pública e moralização pública essas são as prioridades mas o Roger nunca deixou de falar do grande interesse que ele tinha também de aumentar e criar aqui na nossa cidade o social criar praças públicas com internet criar movimentos sociais nas escolas e muitos outros porque ele fala a memória mas o projeto dele é grande também não é prioridade mas estar no programa de governo dele ajudar no social que justamente ele frisava e ele queria tirar muita gente da marginalidade e dar um perfil diferente para a sociedade professor da bola boa tarde sr. dono presidente da câmara as autoridades policiais que aqui estão nos representantes e os colegas participando dessa reunião que está envasiada a sessão porque eu vim para encontrar a polícia e o poder judiciário e provocar entre eles as causas da violência por isso é preenche nós sabemos o judiciário solta por causa da lei são palavras são colocações mas nós precisamos debater essa essa colocação da polícia e do judiciário infelizmente não foi possível assistir esse debate mas eu quero não sorviar mas vou perdoação porque eu tenho três minutos de crédito não vou fazer a pergunta nem resposta vou voltar à situação uma das causas da violência no Brasil e vamos aqui os maquenses vão se entender da minha colocação um dos fatores da violência no Brasil foi que o povo brasileiro perdeu o queimou a criança eu morava na rua Marachal Deodoro em Fortaleza no frente ao primeiro eu tinha meus 12 anos e lá enxacado do papai tinha um grande estiro um grande sítio e muitas mangueiras de misturar fora toda criança todo jovem criança tem o hábito de roubar o mundo todo mundo é o crescido todo mundo e nós estávamos um dia de sábado contando essa história de Jerônimo de Alonso Sertão que era a novela que hoje passa na rua é o Jerônimo de Alonso Sertão para todo o país nós estávamos crianças discutindo teve uma criança um colega nosso que olhou disse ele negado vamos a novela lá no sítio do Reinaldo todos os meninos disseram vamos quando nós nos preparamos para levantar o papai roubar a manga ele nunca disse papai eu não vou não eu lhe confessei ontem e vou com o lugar amanhã sabe quanto o senhor roubar a manga coisa simples não é nem o primeiro contempor a Deus porque era pecado roubar é pecado quanto mais mataram quanto mais sequestrar aqui na cidade de Marcos disse a vocês que ia roubar na cidade de Marcos nós tínhamos um padre santo no seu barrio nosso e nós tiramos contemporâneo dele quem de nós dirigíamos que tinha essa violência no arco meu primeiro porque por causa da religiosidade do Mons. Maldito e nós obedecíamos nós deixámos de fazer alguma situação de obediência então a fé uma das causas uma das causas da violência no Brasil e minha opinião exatamente o terror que nós perdemos a gente foi graças a gente agora meu colega que já é a toda é por dia então se destacou nessa audiência gente eu tenho uma pergunta misturada com a sugestão eu não sei qual é a dinâmica da audiência e eu corroboro com as palavras do professor da Bosa quando colocou a ineficiência no diálogo e a falta de resposta para aquele ângulo que é o ângulo da sociedade temos muitos debates muitas discussões e muita pressão inclusive sobre o coronel Júlio que faz um bom trabalho e que deixa bem claro que o papel da polícia civil e militar está sendo executado sim está sendo executado sim isso é uma grande bola de neve até que ninguém vai conseguir traduzir de uma hora para a outra eu gostaria de dizer o seguinte sugerir e se quiser conversar aí sim presidente os senhores que eu quero apontar pode ficar à vontade mas seria diretamente para o vice-prefeito da cidade do Mar o senhor José Leó e o ilustrício do senhor chefe de gabinete o reu que nós carinhosamente conhecemos como reu brilho a todos que eu quero me identificar eu sou ex-dariador mas não sou ex-cidadão sou Dede Cordeiro cidadão desse município desde às 10 horas de domingo do ano de 1975 precisamente 29 de julho então somar esse nato nato as colocações que eu faço são as seguintes eu vou defender aqui a polícia militar e a polícia civil e algumas outras vezes eu bati e bato quando for necessário hoje eu vou defender pelo fato de já ter acontecido três audiências públicas com esse assunto um e pelo outro fato de ter aumentado consideravelmente os índices de criminalidade letal violento intencional na cidade do mar fechando com o arrombamento da agência que acabou com a economia do município minha esposa minha pequena loja vendia 7 mil reais por mês hoje ela está vendendo 200 reais por mês não está conseguindo pagar o aluguel porque todos os credores estão na agência vizinha e se o dinheiro está na agência vizinha a cidade vizinha não capta esses recursos suados porém importantes para a manutenção da cidade senhores que eu aqui citei foi muito evidente a colocação de todos os corregionários e principalmente de vossas excelências em período de pré-campanha na campanha e pós-campanha de que o problema do marco principal era a segurança e agora foi reforçado pelo vice-prefeito que colocou que era um dos quatro pontos principais a serem efetivados então sim dos corregionários a vereadores da base aqui na casa legislativa até os próprios candidatos foi a discussão em que o prefeito não tinha pulso o prefeito não tomou uma iniciativa era sem compromisso muitas das vezes disse até que era dever do estado mas vamos entender que o município é um estado estado de direito a nível de uma esfera menor então é estado também considerando que a partir do dia 5 de outubro estes que se colocaram com tanto vigor sobre esse assunto de segurança pública que cobrava do prefeito que cobrava dos vereadores da situação considerando que legitimamente ou juridicamente falando são considerados já gestores a partir do dia 14 quando foram diplomados então eu vou contar aí que tem no mínimo novembro dezembro janeiro fevereiro e março para poder ter sentado com suas equipes para planejar um plano tático exclusivo para uma dessas quatro as temáticas que foi prioridade como vice-prefeito como corpo e se era segurança porque é segurança cadê o plano cadê o conselho cadê o projeto cadê eu esperava muito inclusive eu fiquei muito ansioso para ver uma gestão impactante porque eu sabia que a partir dia 5 de outubro estaria ali feita a nova gestão e aí sim os novos secretários com seus assessores e sistematizadores não foi feio e aqui vem a minha colocação a sua presidente Fortaleza setia a capital né do estado porém e lá inclusive quando tem políticas para controlar a segurança quem ganha mais é Fortaleza mas o estado do Ceará através do governo aborador atual criou dois programas pequenos que eu considerei importantes para poder ter resposta para a questão da segurança pública foi o Ceará Pacífico no ano 2014 final de 2014 começo de 2015 e em defesa da paz esses dois programas eram para eliminar o principal assunto que eu senti que era desta audiência que é a criminalidade violenta com homicídio entre jovens e fratores de menores sendo réus e jovens e fratores de menores sendo vítimas que mais cedo ou mais tarde vai refletir nos cofres desses gestores que aqui estão porque não vai ter selo verde porque vai ter corte nos repasses para a área da ação social isso é óbvio que o número de homicídios vai contar sim a doutora só falou de seis mas ela ela viu que foi registrada lá e também em um mês ela não sabe de verdade o tamanho do sufoco que a gente vive aqui nessa cidade considerada agora tão perigosa eu queria sugerir aos dois gestores aqui presentes representando o prefeito nem sei qual é o mais responsável dos dois porque todos os dois para mim não tem o significado do secretário administrativo e nem do prefeito que aqui eu devolvo as palavras dos vereadores quando era de oposição porque eu era vereador da situação eu era da situação e quando tinha reuniões cobrava-se a presença do prefeito eu digo o seguinte se Fortaleza criou aliás se o governo do estado criou o programa modelo que vários municípios já apropriaram chamado Ceará Pacífico ou em defesa da paz e conseguiu refusir entre 2012 e julho de 2016 em 11% da nível de estado da criminalidade violentos intencionais e a nível de Fortaleza 49,6% a nível de cidade Fortaleza 49,6% porque não fazer uma réplica desse programa aqui no município e aí senhor presidente arregaçar as mangas ontem para que seja feita com sabiciência é claro mas também com rapidez porque uma das coisas que nós deixamos a desejar nessa nova gestão que eu percebi foi de ter uns olhos para nós mesmos pensando muito alto a gente está indo buscar informações superficiais em outras cidades esquecendo de fazer o papel em um TV de casa até porque muitas vezes ninguém foi no tipo campo é hora de ir para o campo mas se não quer ir para o campo seguem-se se quiserem meu apoio eu dou como sociedade civil mas criem um programa municipal para agregar valores e dentro dele vocês colocarem o conselho a central de monitoramento via câmbio já falaram 500 vezes mas como vai ser mantido é o Estado nunca o próprio não tem que ter um sistema de estrutura permanente para isso acontecer tem que abrir rubrica dentro do orçamento município para garantir que aquilo tenha manutenção a longo prazo para envolver a sociedade não é só vir aqui para a casa legislativa e colocar a porta da Alessandra como suporte técnico de ouvidoria da polícia não ela sabe o perigo que nós corremos como não tem muita gente aqui que tem medo de falar o que quer porque sabe também que pode ser alvejado direto ou indiretamente é através deste conselho neste programa que vai ser incluído dentro de um programa da estrutura do município aberto uma diretriz e possivelmente um orçamento para ser implantado no ano que vem por isso que a gente já é tarde não vamos brincar de dizer que vai ser milagre que vai dar certo que o governo vai dar tal coisa não vai dar não deu não vai dar não deu não vai dar certa vez todo mundo aferreado falou da possibilidade de um posto policial com dois no triângulo um dava feijão um dava rapadura um dava carrimão outro dava gasolina acabou que nada porque não tinha estrutura específica e nem abertura num programa diretriz do governo municipal porque porque não é prioridade senhor vice-prefeito porque se fosse prioridade a sociedade assim como eu que todo dia faça uma misturinha do que está sendo aprovado desta casa apesar de ser a primeira reunião que eu venho que eu prometi pra mim que só viria depois de 100 dias porque é um prazo que o cidadão consente dar para o jeito de apresentar resultado e olha só falta poucos dias falta poucos dias para os primeiros cinco dias de governo um governo impactante mostra o serviço no primeiro mês e um inteligente cria o seu plano para 100 dias para poder se salvar de certas agulhadas então criem programas o programa isso é a sugestão de um cidadão ex-líder sindical e ex-vereador por três mandatos eu sei muito bem o que eu estou falando não tenho técnica para falar sobre segurança não mas hoje aqui eu quero defender a segurança do outro estado e a do meu município principalmente as palavras aqui do colonel Júnior que eu vi que eu estou de todo lado e também respondendo com muita destreza então fique seu presidente essa colocação para que os dois representantes do poder executivo estarem com consciência o conselho que é conselho segurança comunitária está ali dentro dele uma estrutura para agregar os guardas municipais que eu ainda me pergunto por que não foram chamados todos se era uma das quatro prioridades a lei dizia que era mais de 40 o concurso se aproximou 14 aí vem chamar 4 como se impactassem alguma coisa tanto financeiramente como presencial para poder funcionar um plano que deixe o município marco evidente entre os outros e para que brilhe a solução da porta de segurança do município é importante um programa dessa natureza que a gente consiga chegar no departamento e sentir olha aí esse departamento é do programa municipal marco pacífico e dentro dele tem o conselho e tem mais um fundo que a câmara aprovou para poder reservar 0,5% ou 0,35% do orçamento geral para os recursos próprios por exemplo para um caixa para uma manutenção porque aí não tem desculpa se a polícia chega e pede uma viatura não o município não pode tem que abrir licitação tem que fazer não sei o que e ainda falta sim também a questão do meu direito de fazer isso é dever do estado enrolar então se tiver um fundo próprio que vai acontecer vai ter um caixa aberto para fazer pagamento de barba manutenção de viatura municipal ou coisas do gênero se não abrir esse fundo se não criar esse programa a câmara em um município vai ser sempre cobrada e vai ficar essa lesnura de 12 anos passei 12 anos ouvindo isso aqui vereador lesando o povo prefeito lesando o vereador governo do estado lesando o prefeito promotor lesando advogado advogado lesando o vítima vítima lesando o vizinho e nessa arrumação o marco virou um lugar impróprio para se viver babar mas o gênero é como o gênero o gênero o gênero você que eu sou gostou a pergunta você dirige aqui eu fiz mas você disse que fazer essa pergunta também na outra pessoal você não vai estar mal eu estou com a oportunidade de 4 horas como aqui é como acontece a minha data administração municipal eu queria que a questão aqui do novo colégio tem mais da minha administração porque eu vou ganhar um salão correr para não falar no começo da próxima cidade eu sou 88 Sérgio o vento mesmo o Sérgio vai ficar aqui e foi o meu coração com a grande satisfação de estar aqui aprendi muito hoje e sempre aprendo estou aberto para as críticas a hora que o Sérgio meu telefone vai passar para todos vocês não tem problema podem ligar criticar reclamar porque é na crise que se cresce obrigado primeiro vou responder aqui o ponto que o pregador bem comentou a respeito da iluminação pública a nossa iluminação pública já passamos na série na fase do levantamento do parque hoje o nosso parque de iluminação pública tem quase 350 lâmpadas apagadas nós recebemos um parque de quase 350 lâmpadas apagadas estamos capazes do levantamento da zona rural para poder fazer o levantamento de todo o material para poder visitar o material e a empresa para realizar o serviço se isso fosse uma coisa pequena de 5 10 20 lâmpadas era fácil de resolver só na série são quase 350 pontos apagados não sei se todos tem ciência disso já está sendo trabalhado o nosso amigo Cláudio que falou em projetos todo o convívio vai no gabinete do prefeito leva os seus projetos a gente direciona o secretário para estudar os seus casos pode levar quem está lá para lhe receber certo o nosso amigo Dede o Roger falou muito cinco pontos esses quatro que você citou a respeito da ausência dele você esqueceu de um ele sempre falou que o Marco ia ter dois prefeitos ele e o vice ia trabalhar juntos hoje hoje a gente está na KGS tratando de saneamento básico que está conseguindo uma emenda muito boa para a gente poder voltar o trabalho de saneamento e a respeito do trabalho sobre na segurança eu acho que quem deu a melhor resposta foi o coronel julho o Roger ligando para ir todos os dias duas três vezes eu não comentei antes porque poderia ser até uma coisa sigilosa mas o meu valor eu acompanhei as ligações a gente ligava todos os dias eu que recebo o pessoal quando chega o Major Cléber ou o Marulinha Dura a gente dá algum apoio a eles aqui algumas orientações e a questão das câmeras estão sendo isso aí não é um sonho não vai se tornar realidade e a questão do conselho o nosso amigo vereador ali cá já se prostitou praticamente de braço aberto para se reunir com todos os vereadores e abraçar a causa entendeu lá cá se puder tomar frente e nos apresentar tudo para a gente poder acompanhar também junto com as outras autoridades da polícia seria muito bom e isso tudo eu acho que todos aqui talvez o subcabalho talvez está com quantos anos que você não recebeu a visita de um prefeito na delegacia segunda semana de gestão do roger ele teve na delegacia que eu tive com ele lá visitamos os pontos dos policiais chegamos até perto das carcerais para acompanhar de perto para poder fazer um trabalho não é só chegar a delegacia está assim isso tudo ele está acompanhando bem de perto pode ficar tranquilo que em breve em breve terá resultados muito obrigado só só concluir a previsão da mão da zona do parque você tem alguma previsão do levantamento você não fez a previsão e a licitação e o da sede já está sendo feito o levantamento de toda a matéria que vai precisar a lâmpada reator etc o da sede ou da zona rural já está sendo levantado para fazer licitação você sabe mais do que os prazos mas você imagina como é que isso deve ser pronunciado porque a gente é cobrado bem breve bem breve pode três meses dois meses dois a três meses por mais na sessão cinco horas você pode tratar você pode convocar o modelo para o secretário para a gente falar desse assunto eu quero aqui o meu agradecimento a todos eu acho que a audiência foi muito proveitosa eu quero só fazer aqui a título de informação foi citado aqui em relação a gestão anterior a gestão atual isso e aquilo eu quero só lembrar que no concurso que foi realizado no passado quando esse projeto veio para casa eu acho que os que estão aqui na legislatura no passado lembra não tinha nem guarda municipal o concurso é isso Joãozinho? isso foi uma ideia foi chamada o procurador do município essa ideia foi do Joãozinho porque não se não tem mais uma resposta ali vamos vamos abrir vagas para o concurso os guardas dos pais e foi aceita pelo agente do anterior moral da história nem tinha as vagas aí hoje a moral é de o que? reclamar porque não chamaram todos mas nem as vagas tinham votado aí diante do que foi exposto aqui eu fico muito agradecido a todos os que participaram e senhoras e senhores nesse momento ouvimos o hino do município dentro de Francisco I e se venha guiar em música de Francisco I e se venha guiar é farol do progresso a brilhar as margens do rio a caraú sobre o manto do céu sempre azul sobre o mar entre o rio e o mar é farol do progresso a brilhar eu tenho o rio que só eu devolva e nas costas sempre o rio da morte a canção do rio que é fugir sua força a voz do rio do rio a vitória que o rio que o rio é seu nossa cruz o rio o rio não vai e fiel se contém só as bênçãos e só o rio o rio o rio que o rio a caraú sobre o manto do céu sempre azul só de um rio e o mar é farol progresso a brilhar sobre o manto do rio a caraú só de um rio dos céus sempre azul só de um rio que o rio e o mar é farol do rio o rio só brilhar o rio o rio não só do rio que o rio para você e o choro sagrado como é pobre em teu seio amado a memória do teu teua ação tua gente me dança uma grande entre outras é sempre a primeira vai com a vai esperando o nosso vai de um rio mais livre e mais forte sobre as margens do rio a caraú sobre o manto do céu sempre azul surge o manto e o rio e o mar é farol progresso a brilhar sobre as margens do rio a caraú sobre o manto do céu sempre azul surge o manto e o rio e o mar é farol do progresso a brilhar assim nos temos regimentais declara encerrada presente audiência as margens do que? Obrigado.